Em Santo Antônio do Jacinto, no Vale do Jequitinhonha, uma pessoa foi presa pela Polícia Militar Rodoviária. Ela estava armada, é um homem, né? É, e tentou fugir de moto pela rodovia. Ué, ué, que confusão, ué. Ué, mas que a motoca ali não consegue fugir muito não, consegue, Lamonia? Hã? Ué, foi Antônio, não é naquela motoca ali, que baixa a cilindrada? Misericórdia. É, é essa mesma, é uma moto sem cilindradas, e aí você imagina, essa moto sem cilindradas, com duas pessoas, e os policiais faziam uma operação, denominada Rota Segura, na MG 405, no quilômetro 1, em Santo Antônio do Jacinto, justamente porque Santo Antônio do Jacinto já está praticamente na divisa de Minas com Bahia, não é Nicometes? Então, os policiais faziam aquela operação Rota Segura, e aí deram o sinal de parada. O motociclista desobedeceu essa ordem e empreendeu fuga. Evidentemente, os militares fizeram acompanhamento, aquele que chamam de acompanhamento tático, né? Por gentileza, cidadão, pare, vamos conversar, para, não faça isso, não fuja. E nessas tentativas de fazer com que o cidadão parasse, ele quase bateu na viatura, e os militares tiveram que tomar uma precaução, mas em seguida aconteceu o que não se esperava, né? Que o motorista perdesse o controle do veículo e caiu. Aí, ao fazer a abordagem, verificaram o motociclista, o motorista, tudo ok, nenhum problema com ele. Ao verificar, fazer aquela busca pessoal no passageiro, aí sim, acharam um revólver calibre .38, com cinco munições, e no coldre, mais seis munições. Então, o cidadão foi preso por porte ilegal de arma de fogo e munições. Sendo conduzido, primeiro passou pelos exames, o exame médico, e depois foi levado até a delegacia. Bom, aí, Nicomedes, perguntaram para ele, mas peraí, mas onde é que você arranjou essa arma? Ah, comprei em teixeira de freitas. Quanto que você pagou? Não me lembro. Comprou em teixeira de freitas o revólver, não se lembra quanto pagou, foi para a delegacia. Aí, os policiais foram fazer a verificação do motociclista. Aí, submeteram o motociclista ao teste com etilômetro, e aí, deu infração de trânsito. Isso porque eles voltavam de uma festa, e por essa razão, ficaram com medo de serem flagrados. Tentaram fugir, mas não deu certo. Então, a primeira infração do motorista, ele estava alcoolizado. Infração de trânsito. Pediram a carteira de habilitação dele. Não tem. Dois. E aí, Nicomedes, foi verificado ainda que ele praticou risco aos usuários da rodovia por dirigir com velocidade incompatível com a via, fazer manobras arriscadas, não obedecer à autoridade policial. Nicomedes, você já tinha visto uma ocorrência como essa, com tantas infrações por conta de duas pessoas? Estou lembrando ali, é daquela motociclista ali, tinha uma música, na Pop 100 é limpinho, não tem? Não tem? Como é que o sujeito vai para a rodovia com a motociclista de 100 cilindradas? Já está tudo errado, Fantônio. O preço dela é quanto? 9.370, uma zerada, né? Está tudo errado, Fantônio. Cometeu infração A, B, C, D, já está com arma, você me fez lembrar, o tempo que eu atuava lá no tribunal do júri, pelo núcleo de criminologia da faculdade, toda a ocorrência estava lá onde você comprou essa arma, comprei de um caminhoneiro na BR, aí mesma coisa, eu comprei a arma de alguém, mas não sei quanto que eu paguei, nem quem a pessoa, é impressionante, é impressionante, que ocorrência assim, é estranha, né? e tentar fugir pela rodovia de uma motocicleta motoneta, né? Chamada assim, né? Motoneta sem cilindradas, motoneta. Ei, gente, não é fácil não. Epa, Antônio, você traz cada história aqui, hein?